Eu estou aqui fazendo as minhas tarefinhas diárias a cada dia, acumulando pontos no protocolo Moon e eu acredito que esse airdrop vai colocar muita grana no meu bolso ainda nesse ano de 2024. Então me acompanhe até o final desse vídeo, se você ainda está ou se você ainda não conhecia, fique ligado que eu tenho novidades aqui para você sobre o airdrop do token Moon. Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir para a tela do meu computador para a gente começar a falar, trazer novidades aqui sobre esse airdrop. E aí, você ainda está fazendo airdrop do Moon ou já desistiu? Eu estou fazendo aqui a cada dia e esse ano ainda sai o lançamento desse token, eu creio que a gente pode se dar bem aí em breve quando esse token lançar. Mas antes de a gente começar a falar sobre ele, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão aí embaixo desse vídeo, está vendo? Clica nele, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas. Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e likezão no vídeo para fortalecer, beleza? Antes da gente falar desse airdrop do token Moon, eu quero trazer aqui uma novidade que vai acabar no dia 18, tá legal? Seguinte, a Coinex está com essa promoção aqui, começa a competição de trade board de futuros. Tem a oportunidade de compartilhar 15 mil dólares, 15 mil USDT, participe do dia 9 do 5 até o dia 18 do 5. Então se ainda não chegou o dia 18 aí para você do 5 de maio, corre que ainda está a tempo de participar, tá legal? Inscrições abertas para o trade board de futuros, uma chance de compartilhar 15 mil USDT. O que você vai fazer? Primeiramente você vai fazer o seu cadastro na Coinex, o link vai estar abaixo aí para você, tá legal? E está aqui ó, nessa página, todas as regras, tá legal? Está aqui ó, faltam 3 dias e 9 horas para terminar essa promoção aí de trade board de futuros, tá legal? Onde vai ser compartilhado 15 mil dólares, beleza? E está aqui ó, recompensa total, o mercado disponível, é todas as operações que você fizer no mercado futuros, vai contar para você poder participar aí e de repente ganhar essa grana, tá legal? Está aqui ó, registro completo, negociar agora e ganhar recompensa. Então aqui já está o ranking da galera que está participando, tá legal? E aqui embaixo né, as regras, tá bom? De vida, as recompensas dessa vez, 3 mil USDT, volume de transação, tudo direitinho, aqui todas as regras do que você precisa fazer para participar dessa promoção da Coinex. É muito simples, fazendo o seu cadastro na Coinex, colocando nome, criando senha, né? Bem intuitivo, você vai vir aqui ó, na parte de futuros, mercado futuros e vai negociar, fazer aqui né, uns trades, claro que você precisa saber o que está fazendo aqui dentro do mercado futuros e aí você negociando, fazendo aí volume de negociação no mercado futuros da Coinex, você vai estar apto aí para poder participar da promoção. Então corre que ainda está rolando até o dia 18, o link da Coinex vai estar abaixo aí para você fazer o seu cadastro e negociar aqui dentro da Exchange. E bora falar um pouco sobre o protocolo Moon. Cara, eu estou fazendo minhas missõezinhas ó, vou aqui rodar a roletazinha aqui para acumular mais pontos, tá? Todo dia, eu já peguei até o hábito cara, todo dia eu venho aqui e faço as tarefas antes de começar os trabalhos, tá legal? Eu venho aqui né, ó, segui aqui no Twitter tá, vários Twitter de parceiros aqui, muito simples, então não tem mistério para estar fazendo aqui essas tarefas, é muito simples, tá legal? E detalhe que é de graça, não precisa eu gastar nada, só tirar um tempinho do meu dia, tá bom? Então eu venho aqui, faço as tarefinhas do dia, não deixo acumular muito né, porque senão fica muita tarefa acumulada e eu vou acumulando pontos cara, porque eu creio que esse projeto ele vai dar bom, tá? Eu acredito nas minhas análises que o protocolo Moon, traduzir para português para a gente ler aqui ó, o protocolo de possibilidades, essa plataforma vai dar muito boa. A Moon é uma plataforma de jogos cara, então assim, vai ser muitos jogos lançados aqui dentro e jogos incríveis, você já vê aqui um apelitivo de como que são o naipe dos jogos né, que essa plataforma vai produzir, tá legal? Trazendo seus universos favoritos na cadeia, os personagens que você ama em cadeia, os jogos que você adora em cadeia, tá tudo aqui, olha só o naipe, dois jogos né, do protocolo Moon cara, top demais né? E o token que vai governar essa plataforma né, esse ecossistema melhor dizendo, é o token Moon, tá? Distribuído e governado ecossistema IP. Então o token Moon que vai ser o ecossistema que vai governar aí o token né, do ecossistema do protocolo, tá? E o que a gente tá fazendo aqui com essas, com esse airdrop, com essas missões? Acumulando pontos para ganhar um possível airdrop lá na frente. Então eu venho acumulando pontos a cada dia pra quem, né, não sei como é que vai acontecer futuramente, não sei se cada ponto vai valer um token, mas eu creio que a gente vai receber, quanto mais pontuação a gente tiver, melhor vai ser o nosso airdrop, tá? Então cada dia eu venho aqui ó, like e retweet, eu venho aqui e dou o like e retweeto. E eu vou fazendo aí a cada dia um pouquinho dessas tarefas e acumulando pontos, tá? Se você desistiu, fique ligado porque a maioria das pessoas não ganha dinheiro porque justamente desiste no meio do caminho, tá? E eu tô fazendo esse airdrop fielmente porque eu acredito muito nesse protocolo. Tá aqui ó, Pixel Moon lançado em parceria, né, vai ter jogos, governança, distribuição. E olha só as empresas que estão apoiando esse projeto ó. Animoca Ventures que é uma grande empresa de jogos, né, e várias outras aqui ó, Spartan, Amber, muitas empresas, muitas parceiras grandiosas, tá? Immortable, né, que é criadora de jogos também. E outras empresas aqui ó, Force, Sony, cara, empresas grandes, cara ó. IA, né, que é empresa também de jogos, faz parte da equipe, né, na verdade. Garena, cara, que criou Free Fire, então assim, é algo grandioso, tá? Tá? Então, eu tô de olho aí nesse projeto, fazendo as tarefas porque eu acredito muito que esse airdrop pode colocar muito dinheiro no nosso bolso. Tá legal? Aqui você tem aqui, né, os novidades, né, o, aliás, o contato, né, da equipe, tudo direitinho pra você. Tá legal? Se a gente subir mais aqui, mais acima aqui do site, você tem aqui a parte de pré-venda. Rolou uma pré-venda, mas eu não participei, tá? Rolou uma pré-venda já, né, inicial do Token Moon, tá legal? E tem aqui o Twitter do projeto falando, ó, Moon será lançada em 2024, então esse ano ainda eles vão lançar o Token Moon, tá? E eu creio que quando lançar o Token eles vão falar sobre esse airdrop, quando que vai rolar, se a gente vai ganhar tudo de uma vez, se vai ser, né, dividido aí, vai ter o vest, né, vai ser parcelado aí a distribuição do airdrop. Vamos ver como que vai acontecer, ainda não soltar os detalhes sobre o airdrop, tá? E sempre postando aqui no Telegram as parcerias, então tá tendo parceria direto com vários jogos, várias plataformas, sempre postando aqui no Twitter deles, tá? Tem o Discord também, que a gente pode entrar e poder ficar por dentro, tá? Então assim, eu tô aqui fielmente fazendo as minhas tarefinhas, ó, mais 500 pontos pra conta, acumulando o máximo de pontos possível. É de graça, a única coisa que eu vou perder aqui, caso dê ruim, é o meu tempo, tá? Não gastei nada pra fazer isso daqui, é de graça. Eu vou deixar o link abaixo pra você, tá? Pra você, se você quiser participar desse airdrop também. Vou deixar o link abaixo pra você, aí você vai aí fazer, né, eu tenho um vídeo também ensinando, depois eu vou deixar um vídeo na tela final, no card final, onde eu ensino mesmo, ali na prática, a fazer o airdrop, tá? Você vai conectar a carteira, né, e aí você vai ter que colocar um código, tá, de referência. Eu vou deixar o código pra você aí, que é o meu código de referência, porque precisa de um código de referência pra poder você fazer o airdrop, tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. E todo dia vai ter essa roletinha pra gente, pra você, é, é, rolar ela aqui e vai ganhar ponto, tá? E também tarefas, olha só a quantidade de tarefas que tem aqui, né, eu já fiz todas, tá? Tô sempre fazendo as tarefas aqui, seguindo o Twitter, né, retwittar, dar like, essas coisas bobas. E eu vou fazendo, acumulando o máximo de pontos possível. E eu creio que esse airdrop aqui, ó, conforme eu falei, cara, eu creio que vai ser um projetaço. Vai lá, a qualquer momento, né, já vai tá anunciando aí pra lançar. E eu quero tá com bastante ponto acumulado pra poder surfar essa onda aí do protocolo MUM, tá legal? E aí, e você? Ainda tá fazendo airdrop ou ainda não conhecia? Se não conhecia, o link vai tá abaixo pra você poder fazer. É de graça, tá legal? Se for conectar carteira, né, a única alerta que eu faço é isso, né? Airdrop, qualquer coisa nova, não conecte carteira de hold. Conecte sempre uma carteira só pra isso, tá? Eu conecto uma carteira só, que eu uso só pra airdrop, pra não ter risco de nada. E é isso, vou fazendo, acumulando pontos. Quem sabe a gente ganhar um belo e gordo airdrop. Qualquer novidade sobre esse airdrop eu vou trazer aqui no canal, beleza? Gostou do vídeo? Likezão no vídeo pra fortalecer. Se inscreve no canal pra não perder nada, compartilha o vídeo o máximo possível. Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.